Pessoal, aqui não foi nós que fizemos a limpeza, nós estávamos até procurando um lugar para fazer um acampamento, mas chegamos aqui, encontramos aqui um lugar totalmente limpo, uma picada, sei lá se o que é isso aqui, uma divisa ou alguém que vai construir alguma coisa aqui, não sei, mas nós fizemos até um pouquinho aqui para nós fazermos rachar, fazer um teste com ele, encontramos aí também um negócio de caminhão, uma roda, uma roda de caminhão aqui e dá até para fazer nosso churrasquinho ali, e olha, lugar bonito para caramba, tem até um estoco nesse vídeo de banco, vou até sentar em um, muito legal aqui, não precisava achar outro lugar melhor que isso, é uma roda totalmente limpo, não sei quem que fez isso, mas quero agradecer o pessoal que fez isso, apesar de ter cortado com asardinha ou alguma coisa aí, mas não deixa de ser um lugar para a gente aproveitar também, um domingo, um feriado para vir acampar e fazer uns testes na nossa faca, também, porque esse pau aqui estava morto, nós mostramos para vocês lá no outro vídeo, nós cortamos ele com a faca lá, então é isso aí, a nossa faca é a garantia dela, tanto é o fio quanto a fortaleza da faca, essa é aquela faca que eu já mostrei para vocês, uma faca de sobrevivência, que serve de lança, né, e com ela nós cortamos lá em cima o pau, cortamos também com a AP 51 também, para mostrar a potência da faca, realmente é uma madeira muito dura, que dá para sentir até pelo barulho, mais é uma faca que corta muito, não tem, não tem bom para a faca, a faca se deixa e está aí para, para sobreviver mesmo, é que pode soltar o peão na mata aí, que ele, se ele for um pouco inteligente, ele, ele não precisa mais nada, tanto com a faquinha boa assim, dá para, para ficar uns dias na mata, é isso aí, não vou fazer mais força aí, mas é isso aí, é só para vocês verem que, nós testamos nossas facas antes de vender, antes de pôr no mercado, e como sempre, a gente veja de vez em quando os vídeos, que o cara vai cortar um cipó, bate com a faca do Real do Rambo lá, sai a metade para um lado, a metade para o outro, então, tem que comprar faca de quem sabe fazer faca, né, não sou só eu, tem muita gente aí fazendo faca boa, mas então, não quero economizar umas merreca aí, para comprar um troço mais barato, não, porque, filma bem perto aqui, para ver o miolo, você, ver o sério dessa madeira aqui, como ela é dura, ó, é uma madeira bastante rígida, e eu acho que ela é louro, é louro pardo, se não me engano, é uma madeira que serve até para carro de faca, e tá aí, lugar lindo, melhor que isso possível, vamos preparar a nossa carninha, talvez a gente arme uma barraquinha aqui, vamos passar a noite aí.